Pertório novo do safadão Olha que eu tava de bobeira, eu tava sem ninguém Abri meu Facebook, a fim de mim também Cominei com a galera, pra gente se encontrar Tomando aquele show que hoje é na dia bombar Mas não imaginava ficar tão popular A mina no forró tá me chamando pra dançar Quando eu fiquei olhando, sem saber o que fazer Aí vem na cabeça e te dançar, veja você Olha porque eu só sei dançar Beijando na boca, eu só sei dançar Beijando na boca, eu só sei dançar E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca Eu só sei dançar Beijando na boca, eu só sei dançar E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca Olha que eu tava de bobeira, eu tava sem ninguém Abri meu Facebook, a fim de mim também Cominei com a galera, pra gente se encontrar Tomando aquele show que hoje é na dia bombar Mas não imaginava ficar tão popular Com a carota no forró, tudo pra dançar Saber o que fazer Aí vem na cabeça e te dançar, veja você Beijando na boca, eu só sei dançar Beijando na boca, eu só sei dançar Beijando na boca Beijando na boca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tô falando, tô comentando Meu Facebook, meu Twitter tá bombando E tô falando, tô comentando E tem milhares de mulher me adicionando E tô falando, tô comentando E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca E tá bombando no Twitter que eu deixo a menina louca Essa é de novo, Rodemar